Durante essa semana, um caso de etarismo ganhou destaque nas redes sociais. Eu até fiz um comentário aqui, que eu já fui vítima desse negócio também. É, o etarismo é o preconceito praticado por três alunas, foi praticado por três alunas, jovens, né, criticando outra estudante de 44 anos, falando que ela deveria estar aposentada e não em uma universidade. A discriminação aconteceu no interior de São Paulo, mas em Governador Valadares, a realidade encontrada é outra, que é diferente? Ué, é sim, é diferente. Você vai conhecer agora dois estudantes, um de 81 e outro de 64, que voltaram às salas de aula buscando ressignificar a vida e seus preconceitos. Ah, eu quero ver essa reportagem, porque eu tenho 50 e eles ficam me olhando toda hora assim, ó. Olha lá ele. Três gerações totalmente distintas, reunidas no mesmo espaço. O banco da universidade. De um lado, a experiência de quem já viveu quase um século. E do outro, uma mulher que já passou de meio século. Entre eles, a adolescente que chegou recentemente aos 20 anos de vida. Diferentes na idade, semelhantes no objetivo. Uma insaciável sede por receber e compartilhar conhecimento. As mechas grisalhas na cabeça do senhor Ivanor indicam sinais dos gloriosos 81 anos que ele tem. Mas mesmo depois de oito décadas, o economista, publicitário e eterno estudante, como ele se define, ainda acorda cedo para se jogar pela terceira vez na vida acadêmica. Ele fala que essa convivência com os mais jovens o ajuda a ressignificar o lugar que ocupa no mundo. Há uma sede incansável por estar presente no mundo e estar, de alguma forma, ou continuar vivendo neste mundo, que no momento em que eu parei e me aposentei, eu comecei a ver o mundo seguir e eu ficando para trás. E como eu sempre gostei de psicologia, eu falei, vou estudar, fazer o que eu gosto e vou conviver com um novo mundo, vou aprender um novo mundo. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. A coragem do senhor Ivanor também foi encontrada na estudante paulista Patrícia Linhares. Porém, o acolhimento a ela na faculdade não foi nem um pouco parecido. Três jovens, colegas de turma, se sentiram no direito de publicar um vídeo nas redes sociais debochando da mulher por entrar no ambiente escolar superior aos 44 anos. Gente, que iso do dia. Como se matriculou um colega de sala? Eu tenho 40 anos já. Eu quero saber. Eu quero estar aposentada. Realmente. Gente, 40 anos. Não pode ver se isso acontece. Eu tenho essa opinião. O preconceito praticado pelas adolescentes na gravação é o etarismo. Esta psicóloga, especialista em comportamento social, esclarece o que é esse tipo de discriminação e tenta explicar alguns motivos que podem ter levado as alunas a agir de maneira intolerante. O etarismo vai ser esse preconceito baseado na idade, onde as pessoas simplesmente vão atribuir à idade caráter de funcionalidades ou habilidades e capacidades. Então, tanto, por exemplo, eu posso olhar para uma pessoa muito jovem e contestar a sua habilidade ou capacidade para um determinado cargo simplesmente baseado em ser jovem demais ou eu posso considerar alguém velho demais para fazer determinadas coisas. E a gente entende que toda forma de preconceito é prejudicial. A graduação em psicologia é a segunda que Rosane Pupo luta para conquistar. Formada em pedagogia em 1988, hoje ela tem 64 anos e se considera um ser de possibilidades ao lado dos mais novos. A professora aposentada valoriza essa integração e torce para que o caso ocorrido no interior de São Paulo deixe aprendizado para as envolvidas. Imaturidade somente. Mas elas vão aprender, então elas vão precisar de um tempo. Essa visualização que foi dada vai servir como aprendizado. Elas vão entender que não foi uma coisa legal. Eu busco pelo conhecimento, eu quero estar no mundo vivendo. Então, essa necessidade me faz querer a cada dia conhecer mais, conviver, interagir, participar da vida que é o que eu entendo como a minha existência, eu fazer valer essa existência. Uma decisão desafiadora. Abrir a porta da sala de aula e se colocar à disposição do novo. Este movimento dos calouros com 40 anos ou mais de ingressarem nas universidades brasileiras triplicou nos últimos 11 anos. A parcela dessa faixa etária no ensino superior passou de 8 para 15%. Os dados são do Ministério da Educação. O desejo de mudar de carreira, a possibilidade de fazer um curso superior já com os filhos um pouco mais velhos, já criados. Então, todos esses fatores vão afetar muito essa relação da decisão de entrar em um curso superior fora de um momento que geralmente a gente pensa como habitual. A Maria Fernanda tem 20 anos e está aproveitando a atual fase de estudante. Para ela, os corredores da faculdade se equiparam a um túnel do tempo, que a coloca dentro da sabedoria dos alunos mais experientes. Essa oportunidade proporciona lições valiosas de vida. Sempre respeitei muitos mais velhos, que é uma coisa que eu aprendi da minha família. E é muito legal ouvir sobre as experiências deles, sobre o conhecimento que eles adquiriram ao longo do percurso de vida e as diferentes opiniões que eles têm, né? Porque como eles viram uma geração diferente, às vezes o olhar é diferente para as diferentes situações. Então é muito legal. Para mim, só acrescenta. Diferente da experiência negativa que ocorreu em Bauru, no interior de São Paulo, aqui em Governador Valadares, a recepção aos veteranos na universidade foi regada à gentileza e inclusão. Fui extremamente bem aceito. E falei, gente, eu não estou... Eu vivo em outro mundo, porque nesse mundo que eu vivo aqui, eu fui assim... Eu me senti super prestigiado e me sinto até hoje. Nunca senti sequer um milímetro de desagrado. Eu não vi, nem na outra turma que eu estava, nem como essa, nenhum tipo de rejeição. A gente nem fala desse tipo de coisa, porque a gente se dá muito bem e divide todas as coisas sem problema. O principal é a gente entender que o respeito é uma base muito importante para todas as relações humanas. Ah, fechou com a minha professora de psicologia, a professora Elisa ali, que é um amor de pessoa. Vivanor, né? Uma família muito querida aqui em Valadares. Que legal ver. E quero parabenizar, viu, Jairão, aqui, publicamente, a produção. Que pegada que colocaram na... Não, ficou muito bom. Quem que editou isso aí? Quer ver? Pode pôr o Jairão. Você que editou, Jairão? Hein, Jairão? Você que editou as imagens aí? É quando eu vi ele olhando, meu tempo ficou bruto, é porque ele editou. Mas eu quero parabenizar a produção pela pauta, viu? Ao Ivan, pela pegada que colocou na reportagem. E a você, viu, Arley. Você, o Arley, Dani, parabéns. Vocês estão arrebentando a produção aí. Isso é uma coisa legal de se mostrar. Porque o fato aconteceu lá em São Paulo do etarismo. E a gente repercutiu aqui. E às vezes a pessoa está em casa e fala, Mano, e comente se mostrar uma matéria que é lá de São Paulo? É porque uma coisa que acontece lá, normalmente essas coisas ruins vão se reproduzindo. Daqui a pouco tem um monte de gente gravando vídeo aí, criticando a gente. E o Jairão falou, ô, cinquentão, tá acabando a matéria aí. Mas o cinquentão tá inteiraça ainda estudando, Jairão. É, pois é. O Jairão também tá estudando, é Jairão com 40. A pessoa não sabe, né, as dificuldades que a gente teve na vida. Graças a Deus eu tenho outras graduações. Eu tô aí, perando a quarta faculdade aí, mas... Independente disso, né, eu gosto de estudar. Fiquei 11 anos no rádio, fui desafiada a estar apresentador de televisão. Não sei muita coisa disso aqui. Achei que seria importante conhecer o universo do jornalismo, estudar as teorias do jornalismo, estudar as ferramentas, a aplicabilidade do jornalismo, até pra eu ter conhecimento de causa, não só pra comunicar com você de casa, mas também pra conversar com os meus repórteres, pra conversar com a minha produção, com a minha direção, pra dar alguma ideia boa, sugestão. Então, conhecendo as ferramentas, e lá eu tenho excelentes professores. A quem manda um beijo, o coordenador nosso lá é o Bob Vilela. Fenômeno, fenômeno. Fomos coordenados antes pro Manuel, meu grande amigo. Lá tem o professor Elton, que é o irmãozão. O professor Franco, meu orientador de TCC, que vai me aprovar com 100, se Deus quiser. Professora Débora. Todos. Manda um beijo em todos. Todos, todos, todos. Amo, 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 amo. O Udso, viu, o diretor Júnior? O Udso é professor lá também. O Udso, lá da SECOM. Só tem fera. E fiquei feliz de ver o Ivanô ali. Aplausos para os vovós que estão estudando. Põe um aplauso aí, Gabigol, que eu não escutei aqui, não. Uma baixinha assim, Gabigol, pra mim? Queria um efusivo aplauso. Ó, nada de etarismo, gente. Dê essas pessoas estudarem, com a idade que tiver. Você mais novinha, Maria Fernanda, que apareceu na reportagem, parabéns, Maria Fernanda, por acolher nós outros, idosos. Você não sabe que desafio que é atravessar a cidade e estudar já com 50 anos. Hein? Ah! Então respeita a gente, trata a gente com carinho. Com igualdade não precisa não, porque eu já aprendi a viver com desigualdade, eu sei lutar por a minha parte. Mas com respeito é importante. Igualdade não precisa não. Mas respeito, me respeitem.